Ah, salvezão meus cria! Mano, trouxe o combozinho aí diferenciado O combozinho aí que eu já trouxe no canal uma vez É Rumble, Rifle Ácido, Toucan e Super 1, mano É uma build super skill e muito satisfatória É uma das mais satisfatórias do jogo E não a mais satisfatória, mano É muito gostosinho de você pegar, acertar o cara e mandar os comboszinho, tá ligado? E mano, você sabe que eu jogo com o que eu quero Sendo no skill, sendo skill Eu tô aí pra me divertir no jogo, então eu jogo com o que eu quero Então vocês tem que fazer o mesmo E não definir quem tem que jogar com qual build E outro, tem que dar um aviso pra vocês Mas antes, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação, beleza? Pra dar aquela moral pro carfinha Recentemente tem muita pessoa aí perdendo conta Me mandando mensagem, falando, ah, perdi minha conta, me dá uma conta Que que é isso, que que é isso, que é isso Mano, nunca dê sua conta, não passa senha pra ninguém Ninguém vai upar sua conta Ninguém vai chegar e vai pedir tua conta Pra botar Robux pra você, mano Isso aí é golpe, mano Eu nunca vou pedir uma conta emprestada pra vocês, rapaziada Então se alguém se passar por algum, eu tô Eu creio que nenhum youtuber também pediria, sabe? Porque tudo que vocês querem, vocês podem conquistar de graça Nesse jogo, o Bloxfoot não é um jogo Patreon, mano Algumas coisas você tem que comprar pra ganhar Mas se você pegar, vou farmar dinheiro em Siabishi Pegar baú Já a cada duas horas você ficar girando fruta Você vai ter muita fruta, mano E de repente vem uma Dragon no giro Sempre vem, eu já peguei Tem uma Gravity aí pra que é que é um valor muito bom Tem uma Leopard aí, pode vir, cara Um espírito, já peguei várias venda O que tu faz, mano? Pega, faz dinheiro Farma e fica só girando, girando, girando fruta Junta muita fruta e troca com o Gamepad, mano Você não precisa ter Robux de dinheiro, mano Aí você pode conseguir de graça Só fazendo trade Então não passa a conta pra ninguém, mano Vai jogar, seja feliz Farma e dinheiro e fica girando fruta Um beijo e fica com o vídeo Mano, vou pegar o IPzinho aqui com o cara Que ele tá de... Acho que ele tá de magma Mas tá, bora Eu perguntei se ele queria PVP Ele falou que me segue e falou que queria Então bora Já começamos errando aqui Opa Ih, pegamos, né? Ih, vai morrer Morreu Caraca Pronto, agora sim, ó Aê, rapaz Pegou no clique Maneirinho, maneirinho Agora vamos tentar mandar o Kombi nele inteiro Bora Tá, vou pegar ele no Kombi inteiro agora, rapaziada Se liga, esse aqui é o Kombi insatisfatório Que eu tô falando pra vocês, ó Pega a visão Dá aquela questionada no cara Aí o cara, ó Tu Ó Peguei o cara no alto mesmo, tá ligado? Pronto Então todo mundo fala que é satisfatório Então eu tô usando pra mostrar aqui E aí vocês comentam em satisfatório Por isso que o cara gosta de jogar de skill, tá ligado? Os caras se acham muito quando jogam de skill Ah, só skill Vocês são skill Ah, eu sou muito melhor do que você, rapaz Fruta spawnada Vamos ver qual fruta que é Só faltou eu ter mink, né, rapaziada Só que eu tô sem fragmento pra trocar pra mink Aí eu tenho certeza Se eu rodar vai vir fish Vai vir sky Vai vir humano Mas não vai vir mink, cara Tenho certeza Por isso que eu não tô rodando Vamos ver qual é a fruta Fruta da bomba Ah, não Vem uma maçã Ei, pô Aí, tropa Peguei uma maçã Tá, beleza Vamos lá Vamos lá, rapaziada Dá ele aqui Pum Dá uma porrada aqui Pá Pula esse poder aqui Pá Joga ele pra cima Aí a gente pega ele aqui, ó Não funcionou Pá Aí eu estou nele aqui Pá Cadê ele Tá aí, rapaz Meu compadre Opa Opa, peguei Peguei, rapaziada Agora eu pego aqui, ó Pô Tá, bom é que tu é ficha, né Rapaz Vamos lá Opa Opa Parece que não funcionou Parece que o meu Z não saiu Eu tô dando mole nisso Ao invés de eu usar o Z Que é o primeiro ataque Eu tô usando o X E aí o cara não tá estudando Porque ele não fica estudando Com aquele bagulho Tem que usar o Z Que é isso aqui, ó Basicamente, tá ligado Ó Imagina você querer fugir do bagulho E o cara toda hora tá te pegando aqui Toda hora Toda hora o cara tá Mandando ataque Te estudando Bagulho chato, né, rapaziada Aí tu quer toda hora usar Teus ataques Tu fica travado Aí o cara cancelar Teus ataques Ó Peguei já Acho que ele vai morrer com Uma porrada Morreu Viu como é que é satisfatóriozinho, rapaziada É muito gostosinho, mano Bora Pera aí, prezinha Já tô do outro lado aqui já, parceiro Já ativou até o fish E já virou a bola, né O dog, né Representando aí, ó Muito bom, dog Calma Calma aí essa porrada aí Tá muito lag Joga esse aqui pra como? Tirar o hack de batom do cara Aí a gente trava ele aqui Não conseguimos travar ele Opa Nossa, pensei que ele Ataque de um lado aqui Mas parece que ele não está, né Hum, muito bem Muito bem, ó Muito bem, aqui, ó Eu pego você aqui Não peguei também Ele girou Ele girou Porque é o que o dog faz Os dog giram Ó Opa Opa Então vai Já era, rapaz Hã Cancelei Ó Agora ele vai girar Sabia que ele ia girar Vou ir pra cima, né Porque eu não sou Não sou otário Eu não vou dar mole, né, rapaziada Tu Tá Beleza Aí eu jogo esse aqui Pra tirar o hack de batom Ai, calma, calma, calma Tá brincando Tá brincando Calma Não sei nem se ele tá com Ponto e fruta, tá ligado Meu Deus, hein Meu Deus Vou te falar Vou falar legal pra vocês mesmo Esse fiche do cara Uh Fiche chato, hein É, tá com ponto e fruta Ponto e fruta Agora que eu acabei de ver aqui Ó Agora eu peguei Parece que ele tá sem fiche agora, hein Tá sem fiche agora Vai morrer, parceiro Uh Caraca, morreu com um porradão, né, garoto Amigo Fiche é muito chato com esse combo aqui que eu tô, rapaziada O cara demora muito pra morrer quando eu tô com esse combinho aqui Calma aí, doidão Calma aí, doidão O Doug vendo igual doido Cuidado, Doug Opa Vai, peguei Peguei Toma, porradão Toma mais outro, porradão Cuidado, Doug Aí, ó Cuidado, aí, Doug Ó Peguei de novo Peguei de novo Eu tô assim, ó Ué Ah tá, pô Já dei mole aqui já Porque eu pensei que Não, ainda bem que ele tá bem lento aqui, o Doug Aí, sai Ó Tô Nossa, mano Fica paradão aí, vai tomar, ó Agora Morreu Não morreu não? Ô, mano Eu fico brincando, cara Por que eu sou Por que eu sou assim, brincalhão, cara? Agora morreu Ah, morreu Só com 680 de dano ainda que eu dei nele GG Bora, bora mais, bora mais Quero mais, quero mais Quitou, maré Quitou Quitou Futa spawnada no castelo, hein, galera Vamos ver Geralmente, fruta spawnada no castelo É uma fruta boa Opa Molinha Deu um olho a ver, pô Adios Muchacha Ninguém liga pra você, rapaz Pepezinho com o giro usa Ele tá usando o meu kombin, rapaz E arai, calica Eu vou apanhar pro meu kombin, será? Opa Já tomou, já Toma Ui Ranquei o hack de observação dele Agora é a hora de lançar esse Ah, eu lanço esse aqui de cantinho Calma Que ele quer dar um TP em cima de mim Usar a guitarra A sua guitarra, quer ver? Ó Ó lá, ele quer fazer isso também Ele quer começar o combo dele, né? Ele é um cara esperto Agora que vai começar o combo sou eu Tá, beleza Opa Beleza, ele vai usar a sugita Seria mais fácil de começar esse combo Começando com a sugita Isso aí Ó, igual ele fez agora, tá? Ó Caraca, malha Tu Joga esse Tá só arrancando minha vida Eu vou pegar ele de Ele é ficha ou não? Não é ficha Então dá pra me pegar ele E lançar o combo Que eu vou acabar a coisa Ó Ah, moleque Que bom Será que vai? Ué Ah, tá Beleza Lancei Opa Não, calma aí Calma aí, dedão Tá, beleza Opa, toma Hum, caraca Opa Opa Calma aí, dedão Vai pra onde? Toma essa Agora joga pra cá Que ele vai passar aqui Arranquei Arranquei bastante dano dele Ó Toma Não contou Não contou Vinte e cinco horas Vinte e cinco horas E aí, meus filhos Se você gostou desse vídeo Deixa o like, se inscreve E ativa o sino de notificação Pra não perder nenhum vídeo Comenta a próxima build Próxima fruta Próxima qualquer coisa aí Que vocês querem que eu traga Que eu vou trazer Se quiser usar alguma roupinha Que eu uso no meu vídeo do Roblox aí Link da minha loja Tá na descrição Um beijo E até a próxima Amo vocês Demais Amo vocês